Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez falando de forma rasteira, superficial, sobre sobrevivencialismo, a partir de um corte que eu vi, muito por acaso, foi sugerido pelo YouTube, do Julho, do canal Sobrevivencialismo, no podcast Inteligência Limitada, com o Vilela, esqueço o nome da Inteligência Limitada. Repito que acho o canal do Julho muito bom, embora não esteja acompanhando constantemente, mas as poucas vezes em que eu acompanhei, eu encontrei ali um bom conteúdo, tanto que ele tem um justo crescimento justamente em razão disso. E também há outros canais similares, mostrando técnicas de sobrevivencialismo, como melhor você se defender, produzir, se virar em casos de extrema necessidade. Mas isso também não blinda ninguém de críticas. Então eu sempre sou um crítico da forma como vários criadores de conteúdo que estão nessa área do sobrevivencialismo, como eles vendem o seu produto, como eles vendem o seu peixe. E aqui eu sempre destaquei uma coisa por experiência própria. Plantar e criar não é tão fácil. Você ir para uma roça, investir grana, além cultivo e segurança, às vezes pode não ser a melhor de suas opções. Foi perguntado ao Julho pelo Vilela, olha, eu estou aqui em São Paulo, SP. Eu teria alguma chance em caso de apocalipse zumbi de sobreviver? E se sim, qual é essa chance? Então o Julho, olha o exemplo, apocalipse zumbi, pronto, não tem nada mais extremo do que isso. Então o Julho falou, não, nenhuma. Salvo estou eu, porque eu vou lá para a minha roça, fecho a minha porteira, tenho minhas armas, ele até citou chumbo em alta velocidade para defesa, e ali eu estou seguro. E é aí onde eu discordo. Eu já peguei algumas vezes o Julho, por exemplo, escorregando em seu personagem, dessa forma de que eu faço e aconteço. As coisas não funcionam dessa forma. Por exemplo, eu me recordo quando ele entrevistou em seu podcast o Paulon, e o Paulon falou ali sobre a necessidade de exercer o voto para escolher o menos pior, o menos mau. Ele citou até um exemplo bem estruxo, ele fez, olha, nós estamos em uma festa, em uma suruba, e ali a gente tem que escolher pelo menos o japonês, porque o japonês vai doer menos. Foi esse o exemplo que ele utilizou. Então o Julho disse, não, mas eu não voto, porque o voto é obrigatório. Tudo que é obrigatório, eu rejeito. Então o Paulon me interpelou, né? Ele, tudo bem, mas e as sanções para quem não vota? Então ele disse, não, aí eu vou lá e pago a multa, porque eu tenho meu CNPJ, minhas empresas, estar inadimplente com minhas obrigações eleitorais prejudica a minha atividade empresarial. Olha aí como o cara se perde no personagem, eu não voto porque é obrigatório, então me surjo contra isso. Mas eu vou lá e pago a multa. Isso aí está no próprio canal, o podcast deles, aliás, um podcast muito bom, e repito sempre isso, tudo que esses canais de sobrevencialismo voltados ao sobrevencialismo expõe, é muito bom, porque você está tendo aprendizados ali muito valiosos sobre plantio, sobre criação, sobre melhor forma de estocar alimentos, sobre defesa residencial, mas às vezes o cara se perde nesse personagem. Por exemplo, dizer, eu fecho minha porteira e estou seguro, e você aqui, ó, você se ferra. Não necessariamente. Eu acredito que sobrevencialismo é você observar o ambiente em que você encontra a fuga. Muitas vezes não é possível e tornar aquele ambiente o mais apto possível para que você possa resistir, pelo menos durante alguns meses, em caso de crise extrema. Vamos para o exemplo do Júlio, que vai fechar suas porteiras. Ele está no sul do país. Salvo engano, o sul do nosso país, ele concentra o maior número de unidades do exército desta república. Então você imagina uma coisa, ele está lá no meio de uma região que possui o maior número de militares desse país. Fora as polícias estaduais, a PM, a polícia civil, as guardas municipais. Vocês acham realmente que essas pessoas não conhecem o mundo em que elas estão? Que elas não conhecem a região? Que elas não conhecem a zona rural de suas localidades? Porque eu falo por mim, se eu mantiver aqui uma propriedade rural produtiva, olha, eu tenho um galinheiro, eu tenho um chiqueiro, eu tenho um plantio, mas eu tenho uma casa fortificada, tenho alguns revólveres, uma pistola, tenho alguém que vai ajudar a atirar comigo, tenho uma 12 para defesa residencial. Isso não impede de que em caso de crise extrema, aqui tem uma unidade do exército, tem a polícia estadual, PM, polícia civil, que essas pessoas vão se unir com o seu poder de fogo, com viaturas, com fuzis, e vão formar milícias e vão invadir minha propriedade. Mas isso aqui agora é meu. É a mesma coisa que ocorreria com o Júlio. Ele tem uma propriedade produtiva que chama bastante atenção. Isso não me parece muito inteligente, cara, em termos de sobrevivencialismo. Ah, mas eu estou afastado da cidade. Afastado quanto? O que é afastado da cidade hoje em dia? Em compensação, uma pessoa como Vilela, que ele condenou, ah, você está aqui em São Paulo SP, você se ferrou. Enquanto eu vou fechar minha porteira e vou resistir ao apocalipse zumbi. Não, talvez o Vilela, uma pessoa como o Vilela, uma pessoa até mesmo classe média, tenha condições de ter uma residência preparada o suficiente para não chamar atenção e ter ali muito estoque de alimento, rações militares, proteína de alta qualidade, como o atum, por exemplo, enlatado. Infelizmente é enlatado, mas assim que é, frutas e legumes também enlatados. E essas rações que têm validados de até 30 anos, hoje em dia, elas são bem fáceis de você comprar, até mesmo online, e formar ali o seu acervo. Então você não vai chamar atenção, vai ficar quietinho no seu canto, em sua residência, com a segurança razoável, mas também não ostensiva, para que se perceba que aquela residência é muito fortificada. Então tem algo ali que se quer proteger para impedir os de fora de penetrarem naquele ambiente. O grande problema, claro, sempre é a água, o fornecimento de água e de energia. Até porque, dependendo de onde você estiver, se acabar a energia elétrica, não vai haver bombeamento de água. Isso pode ser resolvido também com pouco de investimento, com o poço artesiano, acaso você tenha essa possibilidade, com o sistema manual de bombeamento. Isso de uma forma discreta no quintal de sua casa. Geração própria de energia, já gerei durante muitos anos. Energia no momento não estou gerando, porque vendi o meu sistema junto com a casa, onde esse sistema estava instalado. Era um sistema on-grid, e eu penso em construir outro posteriormente, mas off-grid, em uma propriedade rural aqui perto, de uma forma discreta, e ter baterias, baterias realmente de qualidade, não é bateria de carro e de caminhão, para estocar essa energia. Agora, tudo de uma forma discreta, sem chamar muita atenção. Em resumo, eu penso às vezes que a turma do sobrevencialismo vende muito delírio, de que, olha, você está na zona urbana, vai para um sítio, investe, produz galinha, planta, cria porcos, cria gado, porque em caso de apocalipse zumbi, como foi o exemplo utilizado ali, então é o exemplo que eu utilizo, você fecha a sua porteira e está tranquilo. Não, você não está tranquilo. Em poucos dias encostam ali dez Hilux da polícia, do exército, invadem e a velocidade de seu chumbo não será suficiente para a velocidade do chumbo dessas pessoas, cara. Em resumo, eu acho sempre interessante se trazer um contraponto ao romantismo do sobrevencialismo, porque não é algo tão simples. Estou aqui na minha rocinha, tenho a minha rocinha, tenho um poço, tenho a energia, estou seguro. Talvez você esteja um pouco melhor do que outros, totalmente despreparados, obviamente, não pouco. Você está agora alguém em uma zona urbana, em uma zona massivamente urbana, milhões de pessoas habitando aquela selva de pedras, você pode estar muito mais bem preparado do que uma pessoa que está plantando, que está criando e que acredita que está protegido por porteiras, por porteiras e algumas fiadas de arame farpado. Então não caiam muito nesses engordos sobre sobrevencialismo que se enganam bastante. Uma boa organização em termos de sobrevencialismo urbano pode ser muito mais bem interessante do que esses delírios de uma vida no mato como forma de defesa. E claro, a descrição, acima de tudo, bastante descrição. E você é uma propriedade produtiva, se você não tem essa descrição de forma alguma, as pessoas conhecem, na região quem produz, quem tem cito, e vão fazer peregrinação, em caso de acatombe de desastre, em busca de recursos. E agentes do Estado, principalmente, com muito poder de fogo, formarão milícias para invadir sua propriedade. O problema não serão nem bandidos, nem facções, o bandido tradicional, não marginal. Não, serão essas milícias que agentes com poder de fogo criarão para poder sobreviver. E farão valer a lei, a lei do mais forte. E já estão muito bem organizados, aliás. Ah, mas eu formei aqui um mini-clã com meus vizinhos e nós vamos nos proteger. O seu mini-clã nunca será maior do que o clã dos agentes do poder público, com bastante poder de fogo, meu amigo. Enfim, basicamente é isso. Eu só queria trazer esses apontamentos e repito muito. São canais muito bons e essencialíssimos e que fazem um bom trabalho. Desde que a gente não descambe também para comprar essa parte do romantismo que eles propagam. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.